É falsa a notícia de que eu teria recebido um carro do Vladimir Putin e dado uma volta com o Putin dirigindo. Assiste até o final do vídeo pra você entender. Nós vamos falar sobre assunto zero, apesar da piada que eu coloquei aqui logo no começo, mas nós só vamos falar sobre assunto zero depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo e nós estamos cada vez mais perto do momento das convenções municipais e que vai ser decidido se o partido confirma o meu nome como pré-candidato a prefeito ou se vai junto no bonde dos cargos e das secretarias de Ricardo Nunes, que tá fazendo um jogo duríssimo com a Câmara de Vereadores, distribuindo secretarias, distribuindo cargos pra poder sufocar as candidaturas de todos os partidos e ser um único nome, a gente sabe, tem um sujeito que quer ter o voto da direita, mas ele próprio admite que não é de direita, foi o vereador da base do governo de Fernando Haddad, o pior governo da história da cidade de São Paulo, e agora quer fazer de refém o eleitorado de direita, utilizando o Boulos como ameaça e nós não podemos deixar que isso aconteça. Vamos lembrar, a vice do Boulos, a Marta, até ontem, era secretária de Ricardo Nunes. Aliás, boa parte do secretariado de Ricardo Nunes, Gilberto Natalini, Soninha Francine, pessoas que passaram pelo secretariado, são pessoas de esquerda que abertamente implementam políticas de esquerda dentro da prefeitura da cidade de São Paulo e nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. Por isso, eu vou pedir o seu apoio aí na nossa pré-candidatura. O link tá aí abaixo na descrição do projeto Muda São Paulo. E também lembrar a todos vocês que nós estamos com as academia... Com as academias. E também lembrar a todos vocês que nós estamos com as matrículas da Academia Valete abertas para você que quiser ter acesso ao melhor curso de formação política do Brasil. Você tem acesso aí na Academia Valete. As matrículas estão se encerrando. Nós estamos nas últimas vagas. Então, se você não se inscrever, só no ano que vem, quando nós abrirmos de novo as matrículas para o próximo ano. E lembrando também que se você quer ser uma das nossas lideranças aí para 2026, né? Porque muita gente chega em cima da hora da MBL e anda eleitoral falando Ah, eu quero ser candidato com o apoio da MBL. Nada, Nina, não. Não passou pelos nossos processos, não passou pelo movimento, não demonstrou o seu valor, né? A gente tem ali um filtro tanto de qualidade, técnica, de formação, como também de picaretagem, né? Porque o cara chega em cima da hora, a gente não sabe de onde veio, né? O que quer fazer na política, fala tudo que a gente quer ouvir para nos agradar, mas não tem trajetória, não tem história junto com a gente. É a história que você constrói junto com a gente. Você começa agora por iniciativas como a Academia Valete. Bom, nós vamos falar aqui, né? E eu brinquei aí com a notícia de que o Putin levou o Kim para passear no carro que deu de presente, porque Putin e Kim Jong-un firmaram, né? Um acordo que é perigosíssimo, né? Especialmente para a Ásia, mas para o mundo inteiro. Especialmente para a Península Coreana, mas também para o mundo inteiro, né? O que que aconteceu? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta quarta-feira um acordo com o líder supremo, né? Esse é o título dele, líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que inclui a proteção mútua em caso de ataque a um dos países, coisa que nunca tinha acontecido antes. Aliás, a única defesa que a Coreia do Norte tinha antes desse acordo era justamente o seu arsenal nuclear, bomba atômica, né? Que a Coreia do Norte sempre utilizou para ameaçar todo o núcleo, aí o eixo ocidental, né? Dizendo que se tivessem sanções mais duras contra a Coreia do Norte, se não recebesse ajuda internacional para socorrer o regime desastroso, o maior exemplo do que é uma ditadura comunista levada às suas últimas consequências é o regime da Coreia do Norte, um regime absolutamente totalitário, e que nós temos aqui na Câmara dos Deputados, né? Já vi sessões, né? Do PCdoB, sessões solenes promovidas pelo PCdoB, exaltando, né? Como se fosse uma coisa legal, como se fosse uma coisa tranquila, né? O regime norte-coreano, que é um regime que quer controlar absolutamente tudo da sua vida e que, assim, promove, inclusive, uma lavagem cerebral nos seus cidadãos com um monopólio dos meios de comunicação, completo cerceamento do acesso das pessoas à informação, inclusive cerceamento de acesso à internet, e que ainda assim, boa parte da esquerda brasileira ainda acha legal celebrar, apesar de arrotar a palavra democracia por aí, né? Mas agora, para além da bomba atômica, também, né? Você tem também uma potência nuclear e, dessa vez, muito maior, né? Muito mais poderosa e muito mais perigosa do que a Coreia do Norte com essa parceria com a Rússia, né? A Coreia do Norte passa a ter, nós podemos traçar um paralelo com o relacionamento que os Estados Unidos têm com o Japão, né? Caso haja qualquer tipo de invasão ao território japonês, né? Você tem tratados que determinam a obrigação dos Estados Unidos agirem em defesa do Japão. E agora lá, pertinho do Japão e também, estrategicamente, pertinho de Taiwan, que é uma zona de interesse da China, outra, né? A principal aliada, hoje, do regime russo, né? Do regime autocrático de Vladimir Putin. Então, ali, todos os interesses estão jogando junto ali na região e, justamente por isso, que esse acordo foi feito, indo na linha de todos os vídeos aqui que eu trato sobre geopolítica, do quanto, né? Os ânimos estão se acirrando, do quanto todas as movimentações que a gente vê na geopolítica indicam para um acirramento dos conflitos, para a gente não ver nenhuma perspectiva de acabar a guerra na Ucrânia, a gente não vê ainda um horizonte para terminar a guerra em Israel, em Gaza, a gente vê as tensões também aumentando ali na região de Taiwan. Então, todos os sinais que a gente observa, né, ao redor do mundo são sinais de blocos se formando, se armando e se fortalecendo para se preparar para um conflito armado. O Putin disse que esse acordo é revolucionário e que não descarta uma cooperação militar técnica com a Coreia do Norte, o que é perigosíssimo, né? Você ampliar, né? Uma coisa é você ter uma bomba atômica, outra coisa é você ter uma tecnologia para você disparar essa bomba atômica a distâncias maiores e com precisão, que é justamente esse tipo de tecnologia que a Rússia pode fornecer para a Coreia do Norte. Ou ainda, tecnologia de tanques, de caças, que a Coreia do Norte poderia utilizar, não para, de fato, já começar lançando uma bomba nuclear, mas para acirrar ali os ânimos que já estão bastante acirrados ali entre a fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Aliás, né, nesses dias, até vi o pessoal fazendo piada, mas isso demonstra, assim, um aumento de tensão porque a Coreia do Norte estava mandando balões com lixo e com cocô ali para a Coreia do Sul e que o pessoal da Coreia do Sul estava ameaçando retaliar com o K-pop. E não é piada, é de fato, é colocar para tocar o K-pop ali na fronteira que o regime norte-coreano é tão totalitário que fica puto com isso, com qualquer contato que o pessoal da Coreia do Norte possa ter com culturas, com séries, com doramas, né, o pessoal, literalmente, da Coreia do Sul, que é contra a ditadura norte-coreana, vai lá civis mesmo, não estou falando do governo, vai lá e manda balão com, às vezes, até torta, chocolate, coisas que as pessoas não têm acesso na Coreia do Norte as próprias séries, CDs de música para as pessoas da Coreia do Norte veem como é, como acontece, né, no regime ali fora, né, ali na Coreia do Sul, no mundo livre, justamente para entender que estão vivendo numa ditadura totalitária e que é um regime que oprime eles e que há todo um mundo, né, muito melhor para se viver do que a realidade que eles enxergam hoje na Coreia do Norte, né. Putin também disse que a Rússia está empenhada na luta contra a política hegemônica imperialista dos Estados Unidos, que é irônico, ele fala do imperialismo americano, já que a própria Rússia que agora está invadindo um país pacífico e soberano, exigindo anexar parte do seu território, que é a própria definição de imperialismo, e dizendo que Zhou Yu diz que apoia incondicionalmente todas as políticas da Rússia, incluindo a guerra na Ucrânia, né. Então todos esses elos, todos esses eixos estão se fechando justamente por causa dessa movimentação, né, a região interessa a Rússia, interessa a China, fortalecer, ter um aliado estratégico, né, onde eles estão tendo agora com a Coreia do Norte, é muito importante caso você tenha um conflito de dimensões globais para ampliar as frentes que eles teriam contra os Estados Unidos, atuando no eixo do qual a Coreia do Sul faz parte, no eixo do qual o Japão faz parte, no eixo do qual o Taiwan faz parte, e justamente por isso as tensões se acirram cada vez mais, aumentam cada vez mais, e, mais uma vez, se com o suspiro que o Banco Central norte-americano, que o Federal Reserve, deu, a gente já teve uma porrada aqui no dólar, somado com o caos fiscal que a gente está vivendo, se nós vivermos uma guerra mundial, pode ter certeza que o primeiro impacto que nós vamos sentir aqui é o dólar disparando ainda mais, se a gente já está vivendo um drama com os preços, com a inflação, com a disparada do dólar, com a queda da Bolsa, agora, com o mundo em paz, por causa do nosso caos interno, se tiver um caos externo, meu amigo, aí que a gente quebra de vez, daí a importância da gente sempre prestar atenção e saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando, é só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e ele vai poder fazer parte dessa luta.